Fala pessoal, há poucos vídeos atrás eu trouxe para vocês as informações envolvendo Bruno Mendes, o Corinthians, o Internacional. Naquela ocasião, o presidente do Corinthians havia falado sobre a situação do zagueiro e disse que esperava contar com Bruno Mendes após o fim do empréstimo com o Internacional. Pois bem, nesta sexta-feira o presidente Alessandro Barcelos concedeu duas entrevistas e deu duas declarações controversas em relação ao futuro de Bruno Mendes. E eu vou falar neste vídeo aqui para vocês o que o presidente Alessandro Barcelos disse nestas duas entrevistas sobre a permanência do zagueiro, que pertence ao Corinthians, mas está emprestado ao Internacional. Quem também concedeu uma entrevista interessantíssima foi Andrés D'Alessandro. Embora hoje já não seja mais jogador profissional de futebol, não esteja mais no elenco do Internacional, é um eterno ídolo e eu vim aqui falar com vocês sobre ele. E também é claro sobre a partida contra o Havaí neste domingo. Partida que pode valer a liderança do Campeonato Brasileiro pro Internacional. Eu vou trazer pra vocês provável escalação, jogadores que estão liberados para atuar, reforços que Mano Menezes terá para esta partida, expectativa de público e muito mais. Mas antes eu te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, colorado, fanático, gosta de estar muito bem informado, gosta de ter um espaço saudável para opinar sobre o Inter, clica aqui embaixo em inscrever-se, tá bom? Clica no sininho também, ativa as notificações. Todos os vídeos novos tu serás notificado. E já te peço também, deixa o teu like nesse vídeo que ajuda muito com o algoritmo do YouTube, tá? Bom, vamos lá, vamos começar falando sobre a entrevista de D'Alessandro. D'Alessandro, nesta sexta-feira, concedeu entrevista para a Rádio Gaúcha. E ele falou sobre diversos pontos, tanto de sua carreira, como agora de sua aposentadoria. E falou também sobre o seu futuro. Porque há sempre uma especulação muito grande. D'Alessandro voltará ao Inter em algum cargo administrativo? Voltará ao Inter como treinador? Enfim, como se trata de um grande ídolo, a gente fica esperando que ele continue seu ciclo no Internacional, agora fora de campo. Pois D'Alessandro disse que ainda não sabe o que fará. Ele tem curso de treinador, pode ser treinador, Mas ele diz que isso envolve uma preparação muito grande. Ele também analisa trabalhar na gestão do futebol, ou seja, realmente cargos administrativos. E uma coisa que me chamou muito a atenção nessa entrevista de D'Alessandro, é que ele disse que ele tem conversas de uma a duas vezes por semana com o Fernando Carvalho, ex-presidente do Internacional. Segundo D'Alessandro, ele e o Fernando Carvalho conversam sobre gestão. Gestão de futebol, gestão de pessoas, tudo que envolve a gestão do dia a dia do futebol. Se eu pudesse dar um chute, D'Alessandro logo, logo assume algum cargo administrativo no Internacional. Moral ele tem, idolatria ele tem, respeito dentro do clube, D'Alessandro tem, e o carinho dos funcionários também, ao qual ele sempre, os quais ele sempre defendeu, sempre disse que os jogadores têm que tratar muito bem os funcionários, D'Alessandro tem também. Tem conversado com o ex-presidente Fernando Carvalho. Eu sei que muitos têm hoje em dia certo receio do ex-presidente Fernando Carvalho, mas fato é, é o presidente mais vitorioso da história do Internacional. Os principais títulos da história do Inter foram com o Fernando Carvalho. Tu pode hoje não querer mais o Fernando Carvalho no clube, assim como eu não quero mais. Eu acho que o carvalhismo dentro do Internacional tem que acabar. Mas não pela pessoa de Fernando Carvalho, mas sim que ciclos se encerram para que outros comecem. Mas fato é, o Fernando Carvalho merece todo o respeito do torcedor colorado, e é bacana demais Alessandro estar tentando aprender um pouco com ele. Repito, o dirigente mais vitorioso da nossa história. Também quem concedeu a entrevista foi o presidente Alessandro Barcelos. Duas entrevistas, na verdade. Uma para a Rádio Grenal e outra para o canal Voz do Gigante. Para a Rádio Grenal, Alessandro Barcelos confirmou que Bruno Mendes, no final do empréstimo, voltará ao Corinthians. O presidente Alessandro Barcelos deixou claro, então, que não irá comprar o jogador e que após o final do empréstimo ele volta para a equipe paulista. Mas Alessandro Barcelos também ressaltou que, enquanto Bruno Mendes estiver no Internacional, o Inter vai utilizar 100% do jogador. Isto foi o que ele disse na entrevista para a Rádio Grenal. Já durante a noite, ele concedeu a entrevista para a Voz do Gigante e disse o seguinte sobre o Bruno Mendes, que o Inter está na mesa de negociações com o Corinthians e quer sim comprar o jogador, mas quer acertar um valor que o clube possa honrar com seus compromissos. Ou seja, que o clube não se aperte em outros setores e que também acabe não dando calote no Corinthians. Então, o presidente Alessandro Barcelos, no mesmo dia, deu duas versões controversas em relação à permanência de Bruno Mendes. O que o empresário me disse, eu já trouxe para vocês aqui em outros vídeos, que o Internacional ainda não procurou ele ou o Corinthians para fazer a compra e o presidente do Corinthians também disse que até agora só houve uma demonstração de interesse por parte do Inter, mas nada de negociação, nada de falar em valores e que o Corinthians sim espera que Bruno Mendes se reapresente. Lembrando mais uma vez, Bruno Mendes custará 6 milhões de dólares ao Internacional caso o Inter queira comprar seu passe. É um jogador muito caro, mas de evidente qualidade. E por último, o jogo deste domingo no Estádio Beira-Rio. Estreia de Mano Menezes dentro do estádio, dentro do Estádio Beira-Rio, com a torcida colorada. Jogo este que sócios entram gratuitamente, qualquer categoria. Ou seja, o Inter espera um grande público. O Inter espera um público superior a 30 mil torcedores. Até este sábado, mais de 22 mil torcedores já haviam feito check-in ou comprado ingressos. Então sim, devemos ter um grande público no Estádio Beira-Rio. E Mano Menezes tem reforços para esta partida. O Colorado divulgou a lista de relacionados neste sábado. E conta com a presença de Rodrigo Moledo, que retorna, foi poupado na Copa Sul-Americana devido a sua longa lesão por recém estar voltando. Tyson volta a ser opção. E Pedro Henrique pode fazer a sua estreia. O atacante Pedro Henrique que veio, acabou se lesionando, treinando. E agora está à disposição de Mano Menezes. Quem está fora da lista é Caio Vidal e Johnny. O Internacional, até o momento, não especificou o porquê que ambos os jogadores estão fora. Se são por opção técnica ou por algum problema, por alguma lesão. Ou seja, Mano Menezes tem praticamente todas as peças à sua disposição para esta partida. Lembrando que agora só fica de fora realmente Alan Patrick, que ainda não está 100% para estrear com a camisa do Internacional. Outra coisa é que há tendência de que retorne o mesmo time que venceu na Copa Sul-Americana. Ou seja, devemos ter novamente Gabriel e Rodrigo Dourado juntos no meio de campo do Internacional. Dourado que fez uma boa partida na Copa Sul-Americana. Me surpreendeu. Surpreendeu seus críticos. E Mano Menezes, inclusive, após a vitória no meio da semana, disse que se ele estivesse em qualquer outro clube e Rodrigo Dourado fosse oferecido para ele, ele aceitaria na hora. Ou seja, o jogador tem muita moral com o treinador colorado. Mano Menezes, ao que tudo mostra, vai querer recuperar ou tentar recuperar a confiança em o futebol que o Rodrigo Dourado já mostrou em outras situações. Escalação do Internacional, portanto, deve ser a mesma do jogo do meio da semana que o Internacional venceu fora de casa o Independiente pela Copa Sul-Americana. Me diz aqui nos comentários o teu palpite para o jogo deste domingo. O que tu espera? Te agrada esse meio de campo? Rodrigo Dourado e Gabriel juntos? Larga aqui embaixo, vamos trocar essa ideia por aqui, tá bom? Um grande abraço. Saudações coloradas. Até a próxima. E tchau, tchau.